Vocês tem coisa pra resolver, certo? E vocês vem com a mão pra cima, todo mundo e vem! Oh! 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 Começa o microfone na minha mão, sabrejão Tá entendendo, tá pensando que é um sabichão Tá firmeza, mano, mas que feijão Pra chegar no nacional, tá faltando feijão Porque, mano, pra hip-hop você não serve Parece um grupo da versão deep web Mor, é isso que eu te falo No verso eu não me abalo Não preciso calar sua boca, confia, eu já te calo E é por isso que cê não sabe o que é trampa com calo E por isso nesse freestyle eu não tô só de embalo Você que não entende o embalo dessa viagem Pra mim você é só uma embalagem Tá faltando muito, mano, eu só sinto dó Com essa roupa aí que foi vestida pela sua vovó Eita, vai deixar tá vim Trinta segundos de resposta violentamente E aí, e aí, e aí, e aí Então esse é o fractal Aquele que é fractal Vai sair fraturado porque vai levar um pau Né, meu ano? Só que aqui vou te falando Se liga agora como é que eu vou te explicar Quando a batalha tava começando Eu apenas tinha três anos E aí os anos foram se passando Olha só, tipo, um adolescente cê tá apanhando Né tio, que agora aqui vou te dizer Falar da minha avó no proceder Só que cê tá ligado que eu chego no RP Ela mesmo sem dentadura ainda ganha de você Né tio, só que cê sabe nessa linha Que eu vou chegando agora, mano, a culpa não é minha Olha esse óculos, tá ligado, mano Essa cita aqui eu vou entrando Deixa seu olho grande, agora esse é o pote Cê tem a mira 4, mas não vai me dar headshot Né tio, só que agora esse é o momento Cê tem o pote grande, mas não tem o pensamento Dê força, só que cê sabe Que eu vou chegando agora aqui, então não cabe Então, para Que agora aqui esse é o ataque Mesma coisa, comprar um puta no atitude Só pra baixar o whatsapp Né tio, é tipo de mensagem Só que agora aqui essa é a viagem Então, agora aqui eu nem tô te dizendo É mensagem hoje, cê vai pro Okacá Conversa com o inferno É, 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 só tá na nossa espera Tem resposta do outro lado Pra que tal 30 segundos DJ E aí Cê está viva no tão Cê está viva no tão Não tão, não Se tu ama essa cultura É como eu amo essa cultura Grita hippie Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga hip Mano, sem desmerecer Cê falou da sua voz, então pode crer Mas agora cê tá nesse desespero Chama ela pro freestyle porque cê não dá nem pro cheiro E agora cê fala sobre headshot Fala sobre meu pote Mano, cê não entende, não é questão de tempo Essa pote aqui é minha fonte de talento E é isso que eu encaixo nessa batida E é desse jeito que eu vou fazer mudar vidas Tá entendendo, irmão? Foda-se quando cê começou Vai vir com essa zima, tá de caô Mano, eu falo pra você várias vezes Quando eu comecei a fazer freestyle eu também tinha 13 Então, na moral, cê tá panguando Pra cê chegar no meu nível vai treinando Daqui uns 5 anos pode ser que dê alguma coisa Mas se pá não, mano Legal Rapaziada É, o voto decisivo tá na mão de vocês Um representante daqui da região, certo? Ó a responsa Leite vota em 3, 2, 1 Terceiro round, Leite Terceiro Terceiro Vou até deixar vocês pra depois Nem vou da orelha Terceiro Agora tá na mão de vocês Terceiro 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 É o terceiro É o terceiro É o terceiro round Vocês com a energia positiva Com a mão lá em cima Quando virar o beat Vem 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 Fala com o meu pote Coitadinho Olha esse cabelo Que parece até um ninho Mas você sabe, mano Que aqui tá vindo que envenena É ninho de galinha Mas de você Eu sinto pena Só que agora eu vou falando Show do Garnet Vou relembrando Só quem sabe que tarde O que eu tô falando Só um pagati galo E o resto é Olha que moleque esperto Sinto burro Então eu acho que não deu certo A tentativa até foi boa Você precisa melhorar um pouco A sua pessoa Porque nessa batalha Que você é réu Falar do meu cabelo Exagerou no gel Talvez se você colocasse Isso de conteúdo Você falaria uma coisa Que é ser melhor Que fica mudo Eu exagerei no gel Aqui é um rap em bom Hoje eu vou te encontrar Vai ter que exagerar no gelou Né tio Mas é que faça coisa com o mal Aqui eu vou te ensinar Eu falo para alguma rima Improvisa Mano, eu vi Improvizada Você tentou fazer um bagulho Ficou coisa engraçada Pena que foi ruim Ninguém entendeu nada Mas tudo bem Na próxima semana Você faz uma parada Você falou que não deu certo Na improvisada Sua carreira não deu certo E eu não tô falando nada É tira Agora você arruma Ele é energizado A carreira é só de cocaína É, só de cocaína Tanta firmeza, mano Melhora a rima Você tem que falar uma fita Não entendeu a parada Falou de galinha Você que vai ser uma alma penada É, isso aí Foi pra conta Já era Agora é só votar E decidir quem vai Certo Leite Você começa em 3 2 1 1 1 a 0 Tavim Nossa Senhora Tá na mão de vocês Pela ordem de rima Por quem começou Barulho para Tavim Certo Barulho para a Fraquitão Só mais uma Eu tenho meu voto aqui Mas eu preciso confirmar Barulho para Tavim Barulho para a Fraquitão É, Renan Duarte Chegou o seu momento 1 a 1 Tá nas suas mãos Quem vai ser o representante Daqui de Pela Cicaba No regional Certo Você vota Em 3 2 1 Fraquitão É o representante Fraquitão É o campeão Façam muito barulho Fraquitão Freestyle do campeão Rapidão E depois Passaremos pro palco 2 Lá Pra fazer aquele show maneiro Certo DJ Pode soltar Freestyle do campeão Certo Ei Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga RIP 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 Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga RIP 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 Mais de 10 anos Tu tá satisfação Esses moleque aqui São minha inspiração Tá entendendo mano Eu levo no meu coração E por isso eu não esqueço Na hora da minha oração Afinal Quando eu só tinha 14 Já descobriu A diabetes Ficava de pose Eu falo pra você mano Sem desmerecer O hip hop Me ensinou a viver E eu tô tendo esse aprendizado Desde moleque E agora eu tô trampando Junto com a minha inspiração Rai Nerd Eu não tenho nem como agradecer Perdi minha voz Até pra você ver Aí Parabéns Fraquitão Vai lá Representa a central Cola lá no regional E eu quero ver Você naqueles caras Tudo dando pau Então né mano Tipo nacional Só que cê sabe Que eu quero ver Você ser campeão Aí Então lembra dessa final E lembra que no final das contas A gente sempre é igual E na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência O respeito é fundamental Tchau O que é isso?